Na noite dessa terça, uma mulher foi atropelada na Ercílio Luz. O Paulo Miller vai atualizar a informação, que tem muita coisa desencontrada de informação nessa história. Oi, Paulo, o que exatamente aconteceu? É, Polito, a primeira informação desencontrada, né, que se espalhou muito ontem, foi a questão de que a menina, ela estaria num patinete elétrico, esses que estão circulando aqui em Florianópolis, e ela teria sido atropelada com o uso desse equipamento, né? O que logo depois foi desmentido pela Polícia Militar. O que a Polícia Militar passou de informação oficial do atendimento dessa ocorrência foi o seguinte, a menina, ela estaria atravessando a pé a faixa de pedestres, um carro parou para que ela pudesse atravessar, sinalizou que estava parado, isso uma testemunha que presenciou o acidente relatou para a própria Polícia Militar, esse carro parou, um outro carro não viu, provavelmente o motorista não viu, ou enfim, estava em alguma outra situação, e ele passou em alta velocidade no local, não parando na faixa de pedestres. E aí que ele atingiu essa menina, próximo à Praça Olívio Amorim, que fica ali na Avenida Ercílio Luz, isso foi ontem à noite. Câmeras da Polícia Militar e também moradores registraram isso, gravaram essa ocorrência. A menina, de acordo com a Polícia Militar, não foi divulgada a identidade dela, nem a idade dela, mas ela apresentou ferimentos nas pernas ali, ela foi atendida pelos socorristas, encaminhada para o hospital com esses ferimentos, ferimentos não tão graves também, de acordo com o que foi repassado. E aí, um outro motorista acabou indo atrás desse carro, de acordo com o relato da Polícia Militar, e encontrou esse veículo lá na comunidade José Mendes, e pegou a placa e repassou para a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou até o bairro José Mendes, encontrou o veículo e o motorista. De acordo com as informações da Polícia Militar, o motorista estava embriagado. Dentro do carro foram encontradas drogas, entre elas uma bala de hexas e uma droga sintética, e cocaína. Inclusive, no relato da Polícia Militar, diz que já tinha até um carreiro pronto para uso de cocaína dentro do veículo. O rapaz, o motorista, ele acabou conversando com os policiais, ele teria falado com os policiais, confessado o atropelamento, e falado que fugiu do local ali com medo de represálias. Ele, então, foi conduzido para a delegacia de polícia, está sendo autuado ali por direção sobre o efeito de álcool, por conta ali da própria condição que os policiais detectaram, visualizaram dele a condição de embriaguez, a recusa, inclusive, dele fazer o teste do bafômetro, e também pela posse dos entorpecentes. E agora, claro, que cabe à Polícia Civil fazer essa investigação e concluir o inquérito. Mas esses são os fatos, não houve qualquer atropelamento da menina, em um patinete. Ela estava a pé, de acordo com as informações que foram prestadas pela Polícia Militar, diferente de tudo o que circulou ontem, aqui em Florianópolis. Então, esse foi o relato. Uma pedestre atropelada na faixa de pedestres, na Avenida Cílio Luz, região bem central de Florianópolis, próximo à Praça Olívia Morim, por um veículo, por um condutor de um veículo, que conduzisse veículo em alta velocidade, e ele estaria, de acordo com a Polícia Militar, sob efeito de álcool e também de entorpecentes políticos.